Para quem não conhece, gente, o canal do Novo Testamento, a origem, desenvolvimento e significância. Bruce Mendesger. Mendesger é considerado, foi considerado, porque existem hoje outros, um pouco acima do seu nível, como maior crítico textual. Quem é que não tem obra de Bruce Mendesger? O próprio Bible Work contém a obra de Mendesger, o aparato crítico de Mendesger, o trabalho de Mendesger junto com outros peritos na área. Vou pegar a parte aqui interessante desta obra, que gera a... vamos lá, aqui, o que contém, né? A primeira parte, literatura do cânon, publicação espiritual, da... aqui essa parte que eu achei interessante. A formação do cânon. Mendesger é um especialista, eu quero... bom, aqui eu gostei dessa obra de Mendesger. Quando alguém falar para você, que prova, prova quem escreveu os evangelhos, se alguém falar para você, que prova quem escreveu os evangelhos, esse alguém deve ter lido, no mínimo, a obra de Mendesger, um grande crítico textual. Porque Mendesger, ele vai falar sobre a formação do cânon, aí ele vai trazer período e preparação, os pais apostólicos. Quando Mendesger coloca aqui os pais apostólicos, ele está se referindo àqueles que se atribui, que vieram ou estiveram no período dos apóstolos. Vou repetir novamente. Quando existe a questão da expressão, os pais das igrejas, ou melhor dizendo, os pais apostólicos, esses pais apostólicos são aqueles que sucederam os apóstolos, ou aqueles que conviveram com os apóstolos, tá? Esses são considerados por Bruce Mendesger, os pais apostólicos. Dentre os pais apostólicos, agora prestem atenção, o raciocinão de uma entrar e vou provar aqui para vocês, tá? Dentre os pais apostólicos, aqueles que viveram com os apóstolos, ou sucederam apóstolos, Bruce Mendesger, ele coloca apenas Clemente de Roma, Inácio, olha, Clemente de Roma, Inácio, eu vou trazer outra aqui, ó, Papias de Paz, e outro que ele traz aqui, Policarpo. Então, se eu for falar de pessoas, então nós temos Clemente de Roma, pessoas, tá? Inácio, Papias e Policarpo. Apenas esses quatro aqui, são considerados, segundo Mendesger, segundo Mendesger, tá? Esses quatro, são considerados os pais apostólicos, segundo Mendesger. Se o Novo Testamento estivesse escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, se alguém tinha que fazer menção que realmente houve um registro escrito por João, como o satálise do Evangelho de João, então eu tenho que encontrar essa referência na obra de Clemente de Roma, eu tenho que encontrar essa referência na obra de Inácio, tenho que encontrar essa referência na obra de Papias e tenho que encontrar essa referência na obra de Policarpo. Estão entendendo o raciocínio agora? Estão entendendo, né? Não pegar Irineu, Irineu não é o pai apostólico, Irineu não conviveu com os apóstolos, Irineu nem estivera com os apóstolos, Irineu nem sucedeu aos apóstolos. Agora eu vou pegar a obra de Irineu lá na frente, aí é fácil, né gente? Aí é fácil. Depois que veio a obra dos copistas, depois que colocaram os títulos, aí até eu provo qualquer coisa desse jeito. Pegar o manuscrito do século IV, até eu provo a mesma coisa. Outra questão, gente, desiste que todo mundo comete, o camarada pegou porque eu falei do Irineu do século II, eu vou pegar o do Irineu do século I, que é de 100 a 200. Ô professor, você sabe que o I século é de I depois de Cristo até C depois de Cristo? Eu sei, gente, só que na hora do calor da emoção saiu. Mas o bom entendedor, eu não entendo o meu raciocínio. Vamos lá, vou para Irineu. Eu estou falando de Paz Apóstolos, segunda obra aqui de Mendes. Que são ali, ó, Contemporando os Apóstolos. Aí eu vou pegar Irineu? Ah, até o Paz de Deus. Aí fica complicado, né? Aí fica complicadinho, né? Mas vamos continuar. Vamos pegar Clemente de Roma. Clemente de Roma, vamos pegar aqui a página 40. Clemente de Roma. Eu vou falar do título aqui, página 40. Só para vocês entenderem como eu já traduzi para facilitar o trabalho. Formação do Cânon. Vamos pegar aqui o período de preparação dos pais apostólicos. Aí ele vai explicar aqui o título, né? O título Paz Apóstolos. Refere-se ao ciclo de autores. E aí por aí se vai. Vou passar aqui. Cadê? Clemente de Roma. Está aqui a datação de Clemente de Roma. Ele escreveu uma epístola, a Igreja de Corinto. Diz que o seu nome está em inglês de Roma. Segundo a tradição, escreveu uma epístola. Vamos lá para cima. Depois eu vou para cá. Eu coloquei até em amarelo aqui. A outra questão que eu queria colocar, gente, que eu fiz a tradução, é que fala justamente Clemente de Roma. Quando ele quer falar de algo escrito, escrito, registro, Clemente de Roma, segundo a obra de Bensker, ele vai utilizar a expressão grega como regrafeleguem, ele vai utilizar a expressão gegraptai, vai utilizar a expressão togegramenon, e isso Clemente de Roma vai fazer. Aí eu traduzi aqui para facilitar, Clemente de Roma, vou pegar aqui, qual era o conhecimento do Clemente de Roma referido ao Evangelho? Vamos lá. Ao longo de sua epístola, Clemente entrelaça um grande número de citações do Antigo Testamento, bem como alguns de vários livros do Novo Testamento. Tem uma notinha aqui, uma referência bibliográfica, tá? Tá lá, ó. Já subi lá para vocês, dá uma visualizada aí, tá bom? Nessa referência bibliográfica, vocês entenderam um pouquinho melhor, tá? Aqueles do Antigo Testamento são frequentemente introduzidos por fórmulas bem conhecidas, como, diz a escritura, regrafeleguem, está escrito, quando se trata de registro escrito, tá? O que está escrito, e são, em sua maior parte, feitos com grande precisão a partir do texto grego da Septuaginta. Por outro lado, as poucas citações do Novo Testamento são feitas de uma maneira diferente. Em vez de introduzir a citação dos Evangelhos com fórmulas de citação que implique um registro escrito, clemente duas vezes, que coisa, que vergonha, clemente duas vezes exorta-se aos leitores, não há um registro escrito, a lembrar as palavras do Senhor Jesus. Então ele pode pegar essa história, as palavras do Senhor Jesus, como uma prática oral. Por quê? Porque Clemente não usa a expressão de registro escrito como ele faz no Antigo Testamento. Agora, engula essa aí agora. Quem quer defender que João escreveu parte do Evangelho, eu quero ver provar em cima de Clemente. Prova aí em cima de Clemente de Roma, não de Mineu, lá de baixo, em meados do século II. Quero agora aqui, pega aí agora os bababão, os peritos gostosos, que usam na obra de Mendes, não é o maior crítico textual, então, como fica agora. Mas para falar de Clemente de Roma, isso é só de Mendes, não. Basta pegar a obra aí, Nicene, pós-Nicene, pega aí. A obra Nicene, pós-Nicene aí, igual aqui, Clemente de Roma, vem aqui, pega aqui, já começa logo por aqui, Clemente de Roma, pega a introdução aí da obra aí, Nicene, pré-Nicene, e vai ler o conteúdo e vê se ele faz citação, de algum registro escrito, estava ali, é o contemporâneo. Papias, eu já fiz um vídeo, também não, também foi, e agora, como fica? Apenas dependendo de Irineu? E depois vai pegar, eu serve o que lá, que eu mostrei aqui, lá de 300, alguma coisa. Ah, gente, aí depois, eu que estou, como quer que o camarada, for tomate, por alguma coisa, quer defender legumes por fruta, vai ser acadêmico, primeiro vai ser acadêmico, vai analisar, vai estudar com propriedade, para depois falar besterol. Então, gente, continuando o raciocínio, infelizmente é assim que existe, Clemente de Roma, aí ele vai aqui, em sua obra, Clemente cita frases, algumas das quais são encontradas em Mateus e Lucas, outras das quais não tem paralelas, há para os quatro evangélicos, ele escreve. Aí depois você pega, e adquirei meu esboço, lá no meu site, para você ver, que eu estudei, está aqui, mas chega a dia, o que quiser adquirir depois. Então, Clemente de Roma, nem sequer foi contemporâneo, falou de algum registro escrito, de João, pelo amor de Deus. Bom,